Fala galera, tudo bem com vocês? Família 3xJ3 Barbie, vídeo aqui no canal! Isso, mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente fez uma brincadeira no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá e assiste, volta lá no canal e assiste, que foi um vídeo muito legal que a gente fez com as crianças aqui. E o presente foi figurinhas da Barbie. Pra quem já é inscrito e acompanha o canal, sabe que a Vitória tá completando as figurinhas da Barbie. E a gente teve uma dificuldade muito grande lá na nossa cidade, pessoal, porque simplesmente essas figurinhas sumiram das bancas lá da nossa cidade. E esses dias eu e a mamãe saímos e falamos, vamos passar na banca pra ver se chegou? E chegou, e detalhe, compramos os últimos 10 pacotinhos daquela banca, galera. Temos 10 pacotes, ó. Temos 10 pacotes aqui pra brincar com a Vitória e com o Theo. E nós vamos abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9, 10... Comprou certinho, cara. Você tá bom. 3 meses de escola. Escolha um pacote. Eu quero... Escolha um pacote. E eu vou pegar um pacotinho do meio aqui, ó. Já quero abrir. E a gente vai ver, a Vitória vai abrir o dela primeiro. ela vai abrir o dela primeiro a gente vê o que que tem dentro desse pacote será que vem figurinha alguma figurinha lendária na Barbie não sei será que vai vir brilhantes eu não sei se vai brilhante não sei que deixa eu te ajudar a gente abre aqui no cantenho meu Deus que difícil assim para mim não é tão difícil abrir pacotinho vamos lá olha eu tô vendo uma brilhante olha essa figurinha que a gente não tem nossa mostra aqui esse figurinha vai colocando na mesa essa figurinha a gente não tem essa aqui a gente tem uma parte da Oi e ela é legal né seguriza vai precisão muito legal quase todas elas têm brilho galera essa gente não tem também não tem tomara que não tem nossa essa é bem legal a happy o cachorrinho inclusive o cachorrinho aparece no pacotinho aqui é o mesmo cachorrinho agora é hotel e tomara que 10 pacotinhos assim mais 50 figurinhas e a gente fica mais perto de completar o nosso óleo e a gente tem aquela parte da folha que a gente não tem a cabeça então deixa eu ver a cabeça de alguém que apareceu aí eu acho que a gente precisa agora tua vez país e o meu pacotinho eu já puxei aqui mas eu não abri ainda e vamos ver o que que veio aqui com vocês mais uma ainda pelo menos não temos figurinhas repetidas aqui ó e vamos tirando e também nenhuma brilha essa foi legal essa gente já tem ó mais um pacote para você um para você e para mim pode abrir todo mundo junto e vamos mostrar as figurinhas vai abrir a figurinha agora meu amor vai deixar tudo junto então nossa ó tem aqui tem brilhante hein eu já vi que tem bem brilhante nesse pacotinho ó achei esse esse essa que a gente já tem esse vai ser legal e essa nossa essa é brilhante ó nossa brilhante para mamãe boa pacotinho mais um olha essa que linda de bailarina em super brilhante mais uma brilhante linda mais uma brilhante linda mais uma brilhante linda mais uma brilhante aqui nenhuma figurinha brilhante não veio nada de diferente últimos três pacotes um para você um para você e o último pacote logo de cara ó brilhante 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 é normal normal e assim olha que legal o saldo eu acho que tá até positivo parece que não veio nenhuma figurinha repetida aqui só que vem duas brilhantes essa essa aqui uma dessa aqui uma dessa aqui ó que a gente não tem galera olha só que legal então eu tenho aqui ó 50 figurinhas e pelo menos assim olhando por cima aqui do das que veio não veio nenhuma repetida aqui galera eu vou falar um negócio para vocês tô sendo sincero essa última compra de figurinhas acho que ela foi muito mais vantajosa porque dentro dessas 50 que a gente comprou não parece não veio nenhuma repetida e então tem grandes chances da gente avançar em 50 figurinhas o nosso álbum da Barbie eu acho que essa compra foi muito mais promissora valeu muito mais a pena do que quando a gente foi lá para as montanhas comprar figurinha e você você que acompanha o canal viu nós viajamos mais de 500 quilômetros só para achar figurinhas da Barbie galera e na época a gente comprou Barbie analdinho e eu vou ser sincero lá a gente foi abrindo já foi na repetida 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 aqui a gente não tem nenhuma repetida e esse foi o vídeo se você gostou deixe seu like se inscreve no canal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma